Sim, eu estava assistindo, acho que a Matré que você viu foi do Estadão, né? Foi, do Biraté no Brasil. Eu estava assistindo a Forma d'Água, e eu falei, nossa, é quase a mesma história, só que é o contrário, assim, é uma pessoa da Terra que se apaixona por um ser da água, né? E aqui é o oposto, e que não tem a voz, e que de algum jeito precisa se comunicar com o mundo. E aí, já nas minhas audições, eu já tinha pensado em propor a linguagem de livros, e quando a gente começou o processo de ensaios, eu conversei com a Aline, se faria sentido para ela, se eu teria essa liberdade de propor a linguagem de livros, em pequenos momentos, são pincelados, porque eu não sei me comunicar através de livros, mas algumas coisas eu pesquisei e busquei colocar a linguagem de livros no texto. E ela falou que sim, mas que talvez ela ainda não tivesse tempo de aprender essa linguagem, mas ao mesmo tempo existe a magia Disney, que possibilita que isso não precise de explicação. Não tem porquê, Ariel, não tem uma explicação pelo fato de ela ter aprendido que isso é Eu Te Amo. Então, que sim, que eu poderia propor, e se eu achasse que estava me ajudando, que eu teria essa liberdade.